Gênesis, capítulo 32, versão nova tradução na linguagem de hoje, título Jacó faz planos para o encontro com Exaú. Jacó estava continuando a sua viagem, quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, esse é o acantamento de Deus. Por isso, pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Exaú e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gados, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, Estivemos com Exaú, seu irmão. Ele já é bem-vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com quatrocentos homens. Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele. Também ovelhas, cabras e o gado e os camelos. Ele pensou que se Exaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. E agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Exaú. Tenho medo que ele venha e me mate. E também as mulheres e crianças. Lembra que prometeste que tudo correria bem. E que os meus descendentes seriam como a areia da praia. Tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Exaú. Escolheu duzentas cabras e vinte bodes. Duzentas ovelhas e vinte carneiros. Trinta camelas com as suas crias e ainda mamavam. Quarenta vacas e dez touros. Vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu estes animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem. Vocês vão na frente deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado. Quando meu irmão Exaú encontrar com você, ele vai perguntar, quem é esse o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são estes animais que você está levando? Então, responda sim. Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Exaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse. Quando vocês encontrarem com Exaú, digam a mesma coisa e não esqueçam de dizer isto. O seu criado Jacó vem vindo atrás. É que Jacó estava pensando assim. Vou acalmar Exaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Deste modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Subtítulo A luta de Jacó em Peniel Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, Levando consigo as suas duas mulheres e as suas duas concubinas E os seus onze filhos Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu Mas ele ficou para trás sozinho Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer Quando o homem viu que não podia vencer Deu um golpe na jumenta na coxa de Jacó De modo que Ela ficou fora do lugar E então o homem disse Solte-me Pois já está amanhecendo Não solto Enquanto o Senhor não me abençoar Respondeu Jacó Aí o homem perguntou Como você se chama? Jacó Respondeu ele Então o homem disse O seu nome não será mais Jacó Você lutou com Deus E com os homens E venceu Por isso o seu nome será Israel Agora diga-me o seu nome Pediu Jacó O homem respondeu Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó E então Jacó disse Eu vi Deus face a face Mas ainda estou vivo Por isso ele pôs o nome naquele lugar de Peniel O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel E ele ainda estava mancando Por causa do golpe que havia levado na coxa Até hoje os descendentes de Israel Não comem o músculo que fica na junta da coxa Pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe Dicionário da nova tradução na linguagem de hoje Jigar Saaduta Em aramaico quer dizer um montão para fazer lembrar Galeede em hebraico quer dizer um montão para fazer lembrar Mispa em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer Lugar de onde se vigia Manaim em hebraico quer dizer acampamentos Israel em hebraico soa parecido com as palavras que querem dizer Ele luta com Deus Ou Deus luta Peniel em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer A face de Deus